Música Olá, assim como na área da saúde existe o SUS, a assistência social também tem um sistema único que organiza os serviços no país. Para melhorar o atendimento prestado às famílias, os gestores contam com o Programa Nacional de Treinamento. São 27 milhões de reais disponíveis para capacitar este ano 37 mil profissionais que atuam nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e nos Centros de Referência Especializados, os CREAS. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui no NBR Entrevista com José Cruz, Coordenador-Geral da Gestão do Trabalho dos SUAS. Tudo bem, José Cruz? Como vai? Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado. Para a gente começar, vamos explicar como é que funciona o SUAS, qual é a estrutura existente hoje. A gente pode fazer uma comparação com o Sistema Único de Saúde? Claro. Nós, para implantar o SUAS no Brasil, foi muito inspirado no modelo da saúde, na organização que a saúde tem no Brasil. E o Sistema Único de Assistência Social, ele é organizado em níveis de complexidade. Proteção Social Básica, e o que configura a Proteção Social Básica é a existência dos CRAS, dos equipamentos públicos, estatais e de referência para o atendimento das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, em situação de pobreza, em situação de extrema pobreza no Brasil. Os CRAS, ele organiza e oferta serviços para prevenir situações de risco, de violação de direitos de famílias, de indivíduos, em todo o território nacional. Hoje nós temos mais de 7.600 CRAS implantados em todo o território nacional. Todos os municípios hoje contam com esse equipamento, com essa referência na área da assistência social. E nós temos os CRAS, que configura a Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social. No CRAS, nós já atendemos famílias e indivíduos que já tiveram algum tipo de violação de direito. Nós estamos falando de exploração sexual de crianças e adolescentes, de trabalho infantil. São casos bem específicos. De casos de violação de direito. Então, houve uma violação de direito, não houve rompimento de vínculo, não houve a necessidade de retirar do convívio familiar, ou uma criança, um adolescente, um jovem ou idoso, desse convívio familiar, mas de apoiar essa família, né? De fortalecer essa família no seu caráter protetivo, né? Essa é a função deste equipamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade. As pessoas com deficiência também podem procurar o CRAS? Se seu direito foi violado, se houve uma medida aplicada a essa família, né? Porque no CRAS requer uma medida, né? A família não chega nesse equipamento, assim, né? Dizendo que houve uma exploração sexual na sua família, né? Que o deficiente, ele está sendo violado, o direito dele de conviver, ele está sendo violado, por exemplo. Há uma medida aplicada do judiciário, então, nós temos as delegacias especiais para as pessoas com deficiência, pessoas idosas, enfim. Então, tem vários, né? Um sistema de garantia de direito, né? Que identifica a violação e que encaminha essa família para um atendimento especializado, né? Bom, desculpe interromper, mas quando a gente fala que é um sistema descentralizado e participativo, o que isso significa na prática? Significa que o SUAS, ele é de corresponsabilidade das três esferas de governo. Da União, que tem a função de coordenar em âmbito nacional, de cofinanciar, né? Esse sistema e os estados com a sua função, né? De apoiar tecnicamente, de monitorar, de cofinanciar esse sistema e os municípios da execução dessa política pública, né? Então, descentralizar é você possibilitar que os municípios possam organizar os seus serviços para atender às necessidades reais das famílias e indivíduos, né? Em situação de vulnerabilidade, em situação de risco social e pessoal. Pela experiência de vocês com esse sistema, isso tem dado um bom retorno, bons frutos? Essa descentralização? Tem, tem. A descentralização é extremamente importante, né? Reafirma aquilo que está prescrito na Constituição, né? Na Constituição Federal de 88, né? Um município que tem autonomia para organizar os seus serviços para atender, de fato, às necessidades das famílias, né? Não uma política que tem uma centralização no âmbito do governo federal, né? Para a execução de uma política pública, né? Portanto, ela deve ser descentralizada e participativa. Decentralizada na perspectiva que você, que cada ente federado exerça sua função e que a gente utilize como uma estratégia na área da participação dessas famílias. Na organização, no diagnóstico, na oferta desse serviço, né? Para que essa família, esse indivíduo que é atendido no sistema, ele possa participar, ele possa ser protagonista, né? Desse direito constitucional que é ofertado nesses equipamentos públicos da área da assistência social. Bom, o MDS tem 27 milhões de reais, mais de 27 milhões de reais para utilizar nesse treinamento dos profissionais. De que forma que isso vai ser feito? Então, nós temos, nós estamos fazendo agora, no dia 15 de julho, sete anos de implantação do Sistema Único da Assistência Social no Brasil. É um sistema novo, é um novo modelo, é uma nova lógica de ofertar a assistência social pública neste país, né? Pela sua capilaridade, pela sua especificidade, pelo seu conteúdo específico, né? Que ela tem, né? Que essa área tem, de lidar com a área, com pessoas, com famílias vulneráveis, com pessoas em situação de risco, em situação de pobreza, em extrema pobreza no Brasil. Com um grande desafio hoje, com o Plano Brasil Sem Miséria, de alcançar, de identificar, de cadastrar e de incluir no atendimento familiar 16, mais de 16 milhões, né? De pessoas, a área requer aprimoramento, a área requer qualidade na entrega da oferta desse serviço à população brasileira. Então, o Programa Nacional de Capacitação, o Capacita Suas, é uma iniciativa importante do governo federal, em parceria com os governos estaduais e com o governo do Distrito Federal, para que esses entes possam, então, executar esse programa, executar o Capacita Suas, nos seus estados. 100% dos estados e o Distrito Federal aderiram ao programa, né? Nós tivemos um prazo para essa adesão e os conselhos estaduais e o Conselho do Distrito Federal, da Assistência Social, pela primeira vez, então, aprovam uma adesão desses entes. Então, essa é uma iniciativa importante. E quem é que vai dar essa capacitação? Exatamente, porque os estados e o Distrito Federal que vão receber esse cofinanciamento, esse recurso do governo federal, eles vão, obrigatoriamente, executar essa capacitação com as instituições de ensino superior. Nós estamos agora num momento de credenciar essas instituições, porque cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, credenciar essas instituições de ensino superior e coordenar no âmbito nacional essas instituições de ensino superior. Elas, estando credenciadas, elas estão aptas a executar, a participarem do processo licitatório, né? De todas e qualquer licitação no âmbito dos estados e do Distrito Federal, para a execução de cerca de 37 mil trabalhadores no ano de 2012. Então, é uma meta ousada, né? Nós vamos alcançar em 2012 cerca de 20% dos trabalhadores que hoje atuam, né? Nos equipamentos públicos estatais da área da assistência social, nós estamos falando dos CRAs, dos CREAs, dos Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua, dos Serviços de Acolhimento, do Sistema Único da Assistência Social, né? Então, uma meta ousada e uma parceria muito estreita, né? Dos governos estaduais, do Distrito Federal com o Governo Federal, para que nós possamos até no final do ano alcançar essa meta ousada. De fato, poder qualificar, né? Esse trabalhador que está atendendo as várias situações de vulnerabilidade, né? De situações de risco que encontram hoje no nosso país famílias e indivíduos, né? No nosso território nacional. Bom, você já explicou que o CRAs e o CREAs, eles atuam de forma diferente. O treinamento dos profissionais que trabalham nessas duas instituições também é diferente? Nós estamos desenhando alguns cursos para atender, de fato, as especificidades, a necessidade desse trabalhador. Primeiro, um curso de nivelamento, né? Nós temos, com autorização hoje do Governo Federal, de utilizar o recurso que o Governo Federal repassa para os estados e para os municípios, na contratação, via concurso público, dos trabalhadores da área, tem aumentado muito, né? O número de trabalhadores hoje concursados na área da assistência social. E isso é positivo, porque o treinamento é justamente para esses profissionais. Então, nós temos um curso específico de nivelamento, de podermos nivelarmos com esse trabalhador a concepção do sistema, que política é essa, qual é o conteúdo dessa política, qual é a especificidade dessa política pública, né? Como é que esse sistema está organizado, o que configura cada nível de complexidade desse sistema, enfim, de você poder nivelar determinadas informações, né? O trabalhador que acabou de passar no concurso público, que está entrando na área da assistência social, né? Ele tem que passar por um nivelamento, né? Ele tem que ter um curso de nivelamento para ele chegar e entrar nessa política e saber como que essa política hoje está organizada no país. Estamos organizando também cursos de atualização para aqueles que já estão. Então, um curso de gestão financeira, especificamente para aquela equipe que está nos fundos municipais da assistência social, que é o grande desafio hoje, né? Colocado na área da assistência social. Cursos específicos para lidar com a violação do direito, lidar com as questões de gênero, com as questões de violação do direito de criança, adolescente, jovens, idosos, pessoas com deficiência, enfim. Tem cursos que nós estamos organizando especificamente para alcançar as necessidades de determinados trabalhadores. Exemplo de um outro curso de atualização, curso de vigilância socioassistencial. Porque essa equipe que atua nessa área requer um aprimoramento, requer uma qualificação para apoiar as equipes que estão nos CREAS, com informações precisas, com as informações georreferenciadas do território, onde aquela equipe atua, para que o serviço entregue a essa população possa, de fato, alcançar as necessidades dessa família. José, você explicou que o governo está priorizando a qualidade do atendimento. Tem havido reclamação hoje? Como é que está a situação? Então, são sete anos. É um sistema novo. A organização é muito nova. Nós estamos na segunda fase de implantação do SUAS no Brasil, que é de aprimorar a sua gestão, porque todo o esforço das três esferas de governo, dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e do Governo Federal, foi de implantar o sistema. O SUAS é uma conquista do povo brasileiro. Então, sete anos é pouco tempo. Todo o esforço empreendido, tanto dos governos, de todas as esferas de governo e dos trabalhadores, foi de implantar o SUAS. Essa outra fase, que nós estamos chamando de uma segunda fase, é de aprimorar a gestão desse sistema. Tem alguma premiação para quem anda direitinho, faz o atendimento direitinho e punição para quem, caso contrário, para quem não atende direito? Então, no sistema único, a gente tem o IGD, o IGD SUAS, que é o Índice de Gestão Decentralizada do Sistema Único da Assistência Social. Estados e municípios recebem um recurso a mais, não recursos para os serviços, para os programas, enfim, um recurso para a sua gestão. Então, quanto mais esse município evolui na implantação do sistema, mais recursos esse município recebe para aprimorar a sua gestão e a qualidade. Então, é uma forma de estar melhorando sempre, né? Exatamente. O que nós queremos, com todas essas estratégias, uma ação muito articulada com os governos municipais, com os estados e com o Distrito Federal, é de termos uma gestão, de fato, compartilhada, né? Para que a gente possa, de fato, aprimorar a gestão do sistema e a qualidade da oferta do serviço para a população mais pobre, a população mais vulnerável, a população que, de fato, necessitar do direito público reclamável, que é a assistência social pública, gratuita e de qualidade. E para quem não segue essas regras, né? Tem alguma punição? Perde recurso federal, por exemplo? Perde município, que é município-estado, né? Os entes federados que não atuarem em consonância com as normativas hoje do sistema, né? Tem sanções, tipo, suspende primeiro o recurso desse município, né? Até que ele aprimora, o estado atua, vai lá, apoia tecnicamente esse município para ele se estruturar, se reordenar, para ele voltar. Até chegar a uma suspensão, né? Desde que sejam, aí nós estamos falando de recurso de gestão, porque o recurso do serviço, o usuário, ele não pode pagar por uma gestão de um gestor municipal, né? O direito é público e reclamável, é um direito prescrito na Constituição. Esse direito, ele tem que ser ofertado a hora que essa população necessitar, né? Portanto, o serviço tem que estar lá com a porta aberta, o CRAS tem que estar lá com a porta aberta, com os seus trabalhadores, enfim. Esse recurso que potencializa a oferta desses serviços não pode sofrer sanção, né? Porque as famílias, por exemplo, com uma situação de exploração sexual na família, essa família tem que ser atendida, né? Não pode suspender um recurso de um serviço como esse, assim como na saúde também, né? Que o posto de saúde não é fechado por falta de... por uma gestão não validada, enfim. O serviço, ele tem que estar ofertado à população, né? Agora, recursos do âmbito da gestão são essas conexões. De uma suspensão até o bloqueio, né? Desse recurso para os entes federados. Ok, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. E continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.